Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como mudar os ícones do seu Xiaomi Poco M6 Primeiro passo, você entra aqui nesse aplicativo de temas, se você não encontrar ele você entra no ícone de configurações Vamos descer pra baixo até a opção de temas e aqui você entra Quando você entrar aqui dentro do aplicativo de temas, tem várias opções aqui, ali em cima temos destaques, temas, planos de fundo Toques, fontes, beleza? Pra você baixar ícones, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em temas, beleza? Daí o que você vai fazer aqui agora, vai procurar alguns temas que são grátis Deixa eu ver aqui, temos aqui, categorias, por exemplo, não é possível Ah, estou sem internet, peraí pessoal Bom, já estou com internet, aqui dentro tem vários tipos de categorias, eu vou clicar por exemplo em anime aqui Tem alguns temas que são grátis, outros que são de pago Então vamos supor que eu entrei aqui num tema que é grátis e gostei dos ícones dele Eu vou entrar aqui nesse tema aqui, por exemplo E quando você entra no tema, aqui aparecem os ícones que tem esse tema Eu vou baixar esse tema, porque baixando o tema você consegue instalar somente os ícones que você quiser desse tema, beleza? Não precisa aplicar o tema, só baixa ele, volta pra trás Deixa eu esperar passar propaganda aqui, ó O aplicativo como é grátis, né? Pra colocar temas e tal, então acaba tendo propagandas Clicamos essa flechinha aqui pra pular o vídeo Pronto, agora clicamos no X ali, ó Que desgrama, cara, clica no X, beleza, fechou Volta pra trás aqui Vamos voltar pra trás É só procurar os temas que você tem, que tenha ícones que vocês gostem Baixando os temas, você vem nessa opção aqui Vai clicar agora em ícones E aqui vai aparecer os ícones de todos os temas que você baixou Como por exemplo esse daqui que eu acabei de baixar Eu vou clicar, vou clicar em aplicar E fazendo isso, baixando os temas Eu consigo instalar somente os ícones dos temas sem instalar os temas, tá vendo só? Olha só os ícones mudados aí, tá vendo? Então eu não instalei o tema, coloquei somente os ícones Basicamente esse é o vídeo, galera Pra te remover esses ícones Você volta nas mesmas opções Aqui você volta pra trás E instala os ícones originais aqui do celular, ó Beleza? É isso aí, família Um abraço a todos Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau